Está começando os destaques do mês de fevereiro da ABTLP. O presidente José Maria Gomes, juntamente com a sua diretoria e dirigentes do setor de transporte de todo o estado de São Paulo e autoridades públicas, participaram da cerimônia de posse do presidente do nosso associado SETSESP, Adriano Depentor. Desejamos sucesso! A Comissão Especial de Atualização dos Requisitos Legais no Transporte de Produtos Perigosos, formada pelos associados da ABTLP, realizou encontros inéditos dentro deste mês. Uma das reuniões contaram com a presença especial do Marcelo Reich, com a pauta sobre a aula introdutória do curso de análise de acidentes, e a outra com a participação do Francisco Garonce, falando sobre o relatório dos testes do quarto eixo nos veículos do transporte de cargas. Neste mês, também tivemos a realização da primeira reunião da diretoria plena de 2022, onde foram abordados diversos assuntos institucionais, visando sempre as melhorias que podemos trazer para a entidade neste ano de 2022, a fim de oferecer a todos os nossos parceiros e associados o que é de melhor e mais novo no mercado. A ABTLP também esteve presente na cidade de Cubatão, representada pelo vice-presidente e coordenador do Transapel, Sérgio Sukadonik, na realização do simulado promovido pela Apel, alerta e preparação de comunidades para emergências a nível local. E também estivemos representados em mais uma edição do evento CONET e Intersindical, promovida pela NTC e Logística, que aconteceu no dia 22 de fevereiro. Acesse www.abtlp.org.br ou nos acompanhe em nossas mídias sociais para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Até a próxima!